E hoje à tarde, no Ministério da Saúde, Alexandre Padilha transmitiu o cargo a Arthur Quioro. O novo ministro garantiu que a frente da pasta vai dar continuidade às ações que já vêm sendo implementadas para melhorar a qualidade da saúde no país. Arthur Quioro tem experiência em cargos executivos. Durante cinco anos, foi secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, no ABCD Paulista. Ele assume o ministério no lugar de Alexandre Padilha, que comandou a pasta da saúde desde o início do governo da presidenta Dilma Rousseff. No balanço de três anos à frente do Ministério da Saúde, Alexandre Padilha destacou os investimentos na atenção básica, a parceria com a indústria de medicamentos e o reconhecimento internacional em áreas como malária, tuberculose, AIDS e mortalidade infantil. O ex-ministro da Saúde também defendeu o programa Mais Médicos, que vai contar até o fim de março, com 13 mil profissionais atendendo em todo o país. À frente do cargo, o novo ministro da Saúde disse que dará continuidade às ações do governo e garantiu que o programa Mais Médicos vai ser fortalecido com a abertura de novas faculdades de medicina, vagas de residência e formação de professores. E apresentou uma meta, a Política Nacional de Atenção Hospitalar. Recebi da presidenta Dilma a missão de implantar uma nova Política Nacional de Atenção Hospitalar, que já vem sendo concebida e pactuada pela equipe do Ministério da Saúde, mas que reclama a adoção de medidas estratégicas que permitam virar o jogo, garantindo o funcionamento do hospital em sintonia com a rede do SUS e a produção de assistência de qualidade, eficiente e humanizada à nossa população. Kioro também disse que o programa Crack é Possível Vencer vai ser aprofundado, além de outros desafios. Pretendo tratar a questão dos planos de saúde como uma agenda central do Ministério da Saúde. O Brasil será ativo também no debate internacional. Na OMS, na OPAS, nos BRICS, temos um papel histórico de cooperação internacional a cumprir. Afinal, são 25 anos de experiência na construção e implantação do SUS que nos permitem refletir sobre os nossos problemas, desafios, acertos e conquistas e que podem contribuir para a reestruturação e aperfeiçoamento dos sistemas nacionais de saúde de países da América Latina, do Caribe e do continente africano, onde cada vez mais nosso país assume um importante papel de liderança em termos de cooperação e parceria.